E vocês tavam ganhando, sei lá, 11x1, 2... Ah, você entrou e não mudou nada, né? Mudou sim, tá? Vai fundo aí que eu vou pagar. Paguei uma, paguei duas. Pode ir embora. Tem um cara debaixo do céu. Debaixo do céu tem um. Tem não. Tem sim, que eu tô ouvindo. O que é a emoção? Vamos, pra acordar pra vida um pouquinho? Céu. Porra. Eu achei que tinha... Tava esperando começar. Parabéns. Céu, Fuca, tira a cara. Céu. O Rodrigo tá beitando. Tá bem. Ele não veio a maior honra não. Céu, mano. Pela mesma. Volta aí, volta B1 aí, ou C4. É você, Fuca. Pode voltar B1 aí. Pega a rampa, pega a rampa, pega a rampa. Subi em cima do vagão do bombeiro. Vai com eles, lá, mozão. Ô, Rodrigo, espera um pouquinho com o palácio. Já pode bagar, já. Ah, velho, me pegaram, velho. Tem céu, tem céu. Base, base, base. Base 1. Oficin. Ô, Zentro. Aí você vai com Massachusetts. Tá bom sureto esqueつcas de ir. jsem lhe Céu. Elastar é pra em cima. Tá bem já. Pera ai bebê Matei o Costa vei Não consegui te salvar a tempo É, não deu E não, quando eu olhei também Vai dar tempo de... Curmei Costa esse ultimo? Costa o ultimo Aí cê me beijou Nice Fiz umas bombas aqui na B2 aqui só pra segurar, roxa ai Ah mas tem dois mano Um lá no... Lá no quadrinho E o outro dentro do bomber Chegou de novo Segue plantar Não pego né Da hora Tem ai Paulo, tem ai Depois vamos passar Tem que ter Tem um liga De frente ou baixo? Tem que ir lá baixo Como o tiro, como o tiro De novo Que problema Mordei esse bombeiro E ruxa, tá ligado? Vai pegar alguém de costas 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 Ai não, pra tirar Me amassou aí Matei ele, matei ele, mano Só matar o ultimo aí, que deve estar a liga Liga é onde tem roga Liga é onde eu estou mirando eles aqui Liga CT Aqui é liga TR Aqui é liga TR nesse fundão aqui E aqui é liga CT E aqui é esses vagão Aqui é V4, vagão bombeiro V5, vagão 5 E V6 E aqui você pode chamar de vagão rosa Esse vagão aqui, né? Ele é rosa, né? Rosa mesmo, João? Ah, ele estava no B1 cima Vai, vai de novo, pô Bango lá de novo Vamos fazer o contrário agora Esmoca pra esquerda Vamos entrar junto com os caras meio aqui, ó É, esmoca esquerda e entra direita Só o Fuka não tacar flecha em mim nem o SS Tá feio Tá aqui é flecha não Eu sei Pode esmagar, pode esmagar, pode esmagar Debaixo do céu Ou subiu Liga, liga, liga Cinco Cinco, cinco Em cima do vagão Cima, em cima Não é esse, não é esse Não é esse? Então tem um cinco ainda Então Que ruxo quebra Aí, ó Vamos matar ele, vamos embora Vambora, vambora 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 Cima, cima, cima Vambora Vambora Ainda tem um de cima Peguei, peguei Peguei Pô, que bando de nerd, viada O TB1 Falão Falão tá ganhando baixa CT, tá? Tá Quem sabe onde esse cara tá, né? Nem ideia, velho Nem ideia Pode estar escrito debaixo do vagão Acho que eu tenho um barulhinho, hein? Mega rampa, aí em cima Não, roda Ah, eu fiquei na C4 aqui, velho Morri Pô, mano, os caras fizeram 3B1, viado Que jogo esquisito, mano E aí, vamos fazer aquela fundo, fundo, fundo Pode ir fundo que eu vou pescar ele, velho Vai ter ninguém pra vocês, não Vambora Isso, é bad rap, eu vou? Tô Pode Tá muito de alto, calma Não tem ninguém fundo, vai embora Fundo, pegou do fundo Bombeiro, quase Bom, Rodrigo Aí, do seu lado aí Deixa ele passar Aviso então, cara, você ouviu ele? Não Ele tava chill Quando você passou, ele correu Jesus Correu? Não Não, não morreu, não Deve estar guardando essa arma, esse nerd Eu tô ouvindo ele aí, perto de vocês Ele tá pra ir pro lado Tá Tá Eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui Jô, 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 jô Então, conselho, ó O Conde Conte VDM Vai dar merda Só tem o Viva, né? Só você Chupa uma Peteque, irmão Dá mais tesão Que matar boneco Para com essas paradas Tá aí, né? Prefiro matar Tromei já Cinco já, cinco já E se onde você vai? Agora Errei, foi até cinco Foi liga, eu acho Não é Agora posso, hein? Nem queria sacar aqui Ah, que pecado, cara TARARAR É, B1C, mano Vai entrar, vai entrar, vai entrar Já roxei em fundo, não tem nada Tem liga, tem liga, então liga aí, ó Cima do Popdog Bombeiro, velho Bombeiro tem Tá, eles matou um aqui no baixo No plank da B2 Plantando pro céu Meu Deus Não, não sei onde ele tá Mas ele plantou aí Não tá, céu Certeza? Colô, tá É isso, mozão Tá bom, tá ótimo Esse prepare no bombeiro KKKKKKK Ah, uso mesmo E pronto Quer jogar de logo Log Lizard Cesse o conceito Tô só no B1, hein Só avisando Acho que é B1, hein Ai Tem o ar, eu acho Tô abaixo Tô abaixo Tô abaixo Tô abaixo em cima Tô abaixo em cima Tô abaixo em cima Vai ser B1, vai ser B1 Vai ser B1, vai ser B1 Vai ser B1, clã Vai ser B1, clã Aí, desceu a escada, Fuka Desceu a escada, Fuka Desceu a escada, Fuka Desceu um bombeiro Basta Vou sair daqui O cara vai matar Caralho, que eu fiquei cego O pior que tu tava O bombeiro Ai, tá bom O bombeiro O bombeiro Vou fechar o outro O outro Eu já achei Eu acho que é esse Que eu dou uma garrafa Confiei na sua Cal, hein Safado Mas ele anda, né Fica pra mim, uau Vamos fazer HLiga Bora, bora HLiga, aí HLiga, TR Bob, 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 Bob Tem um cara fundo Manda um link pros caras aí, mozão Manda um link pros caras aí, mozão Tô achando que esse cara entrou fundo Mano, esses caras é muito nerd, viado Tem um bagulho ali Bombeiro Tem um bombeiro, rapazinho Abaixo É bem um, vai ser bem um Tá meu Tá meu Ó, hiper, mano Nossas passa Tá tudo bom Abaixo Abaixo Right Embaixo Duque Que? Tá aí Doque Nem é é é é é é é é é fala comigo é é é é é é é eu tô procurando o outro tem um aqui comigo na ligação vai então então é dois vazio e foi base e 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